Já experimentou fazer cosméticos em casa? E que tal fazer gel de banho natural? É importante perceber que tudo o que aplicamos na pele é absorvido pelo organismo e os cosméticos naturais possuem ingredientes mais seguros e saudáveis. Hoje vamos dar-lhe umas dicas de como fazer o seu gel de banho natural. Escolha o óleo essencial como base para melhor hidratação, relaxamento e aroma. Ferva 4 xícaras de água mineral e quando a água estiver a ferver, adicione 1⁄2 xícara de gel antibactericida. Adicione 4 colheres de sopa de pectina gel e mexa bem. Adicione o óleo essencial 30 a 35 gotas e mexa bem. Espero que o gel fique frio e veja se é a consistência que pretendia. Esta é uma receita muito simples que vai fazer a diferença no seu corpo. Vamos experimentar? Música 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 Música